Você sabe qual é a chance de que eu jogue um dado e tire o número 6? Ou ainda essa moeda aqui sai cara ou coroa? Ou o seu time ganhar o campeonato? Bom, todas essas perguntas podem ser respondidas pelas teorias da probabilidade. E quando pensamos em probabilidade, pensamos em matemática e estatística. Mas se a matemática e a estatística utilizam essas mesmas teorias, qual a diferença entre elas? A história da estatística está intimamente relacionada com a história da matemática. Porque uma maneira de você definir a estatística, bem simples, é simplesmente afirmar que ela é parte da matemática aplicada, ou que ela é matemática aplicada. Mais especificamente, a estatística como ciência autônoma ou separada da matemática, ela vai surgir no final do século XIX, começo do século XX. E o elemento que vai distinguir a estatística das outras áreas da matemática aplicada é justamente o uso da probabilidade. Então, se você quiser ser mais específico, você pode dizer que estatística é probabilidade aplicada. Então, você pode estudar a probabilidade como você estuda a geometria, ou álgebra, ou lógica, que são outras áreas da matemática pura, digamos assim. Então, a estatística vai procurar utilizar observações feitas de vários fenômenos para fazer afirmações probabilísticas sobre eventos que são desconhecidos, ou que ainda não ocorreram. Então, essa é a característica fundamental da estatística, o que distingue a estatística das outras áreas da matemática aplicada. Nós falamos aqui sobre dados, moedas, e agora eu tenho um baralho. E foi justamente o estudo desses elementos e dos jogos que deu origem às primeiras teorias probabilísticas. A estatística, ao longo de sua história, não apenas se consolidou como uma importante área do conhecimento. Ela também se tornou indispensável para outros campos do saber, fornecendo as ferramentas necessárias para que outras ciências também pudessem evoluir. Esse envolvimento, que já era muito grande desde o início, desde o surgimento da estatística, ele só se ampliou. Então, obviamente que hoje você tem, você continua nessas áreas tradicionais, como eu falei, biologia, física, química, continuam utilizando bastante estatística, mas em outras áreas também menos esperadas, onde você não poderia supor que a estatística pode ser aproveitada. Ela é. Então, por exemplo, hoje você tem o uso de estatística para reconhecer imagens. Então você mostra para uma determinada máquina, por exemplo, a foto de uma imagem, e aquela máquina tem lá dentro dela um modelo estatístico que é capaz de reconhecer qual imagem é aquela foto, por exemplo. Você pode utilizar a estatística para fazer reconhecimento de textos. Tem várias outras áreas onde a estatística hoje é utilizada. E uma coisa que facilitou também essa maior interação da estatística com outras ciências foi o uso do computador. Então, ao longo do século XX, principalmente na segunda metade do século XX, o computador facilitou muito essa interação, principalmente por permitir que um grande número de cálculos numéricos fosse realizado em um tempo bem menor do que era feito antes. Ana, já que a gente está falando sobre o assunto, qual é a probabilidade de você pagar o nosso almoço hoje? Nenhuma, né? Tchau. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.